Música Amanhã 8 de janeiro é comemorado o dia do fotógrafo e como maneira de homenagear este profissional a primeira reportagem do ano no quadro profissões mostra um pouco do trabalho de quem é responsável por registrar os importantes momentos da vida do homem Imagens marcantes, momentos históricos, cenas do cotidiano que ficam registradas para sempre através do clique de um fotógrafo Com o objetivo de registrar paisagens de maneira artística ou apenas comprometida com a representação da realidade são vários os motivos que levam as pessoas a se apaixonarem pela fotografia em alguns casos a relação entre o homem e a máquina fotográfica começam apenas como um hobby mas com o tempo acabam transformando-se numa profissão Esse foi o caso de Cristiane Há 7 anos ela começou a trabalhar como fotógrafa profissional Na época utilizava apenas máquinas de filmes que ela preserva até hoje mas com o advento do digital Cristiane mudou seu modo de trabalho porém a mesma tecnologia que facilita suas atividades torna difícil o reconhecimento do trabalho como fotógrafa profissional Todos têm uma máquina O que é o diferencial? É a edição É você entender o que é o principal da fotografia que é a luz, você sair fotografando e depois que você fazer as fotos você jogá-las no computador e usar todos os recursos que você tem para editar e como diz deixar as pessoas mais bonitas De acordo com Cristiane a formação teórica e prática de um fotógrafo garante o diferencial de qualidade no trabalho Por isso ela fez um curso de 2 anos Para ela que faz fotos sociais este é um trabalho gratificante Na fotografia social você só pega momentos felizes tanto de aniversário quanto casamento então o gostoso é você registrar aquele momento e o mais importante é o retorno do seu cliente falar nossa você captou este momento Os equipamentos profissionais de um fotógrafo são caros Para montar um estúdio completo Cristiane fez um grande investimento naquilo que é realmente necessário Você tem que ter percepção de luz você tem que ter percepção de enquadramento e um fator assim que hoje é muito importante pelo menos para mim você tem que captar um momento especial Claro que existem aquelas fotos que a gente chama fotos pousadas mas se você pega um momento uma pessoa chorando um sorriso diferente um beijo espontâneo é este momento que você pode fazer o diferencial Além do equipamento adequado os fotógrafos profissionais precisam dominar programas de manipulação de imagens além de ser possível tratar as fotos e corrigir imperfeições com o software são feitas também muitas montagens Você tem que fazer cursos porque mesmo sendo digital que você tem todo o recurso de ver se saiu legal, se não saiu legal tem muitas ferramentas por trás dessa foto E para quem sonha em um dia ser fotógrafo profissional Cristiane dá o seu recado Fotografe tudo não deixe e acima de tudo solte a imaginação não tenha vergonha fotografe aqui e ali às vezes as pessoas ficam não sei se eu vou fotografar fotógrafo e depois obviamente tem que fazer um curso e depois eu vou fotografar